Quer saber o segredo da nutrição prebiótica? Então eu vou te contar. Não existe uma pele igual a outra. Nossa pele é única, diversa e muda o tempo todo. O segredo para deixar sempre bem nutrida e saudável é cuidar da nossa microbiota. Calma, pode ficar tranquila que eu vou te contar tudinho. Microbiota são micro-organismos vivos que habitam a nossa pele, por dentro e por fora. E esses micro-organismos do bem são nossos grandes aliados, pois eles são responsáveis por proteger e cuidar da nossa pele. Você já deve ter ouvido falar que para ter um corpo saudável, você precisa ter uma alimentação balanceada, certo? Pois é, com os micro-organismos vivos da nossa pele é a mesma coisa. Para ter uma pele bonita e saudável, precisamos ter uma microbiota bem alimentada. Foi pensando nisso que desenvolvemos a tecnologia de nutrição prebiótica. Combinamos três ingredientes naturais, prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. E assim criamos o alimento certo para a sua pele. E o melhor dessa tecnologia é que ela se adapta exatamente ao que sua pele precisa, em cada momento. No próximo episódio de Pele Viva Todo Dia, vocês vão conhecer todos os benefícios dessa fórmula única e exclusiva de Natura Todo Dia. Vale conferir! E aí Legenda Adriana Zanotto